Show Ritmos Eu trouxe um presente pra você Será amor, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é magnata Tá escrito outro nome nesse anel É que os cara errou, agora eu sou o Manuel Manuel, 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 Manuel Ai, para, Manuel Isso aqui tá muito bom Isso aqui tá muito bom Dá um tal de esfregue, esfregue, esfregue Fregue, esfregue, esfregue, esfregue Fregue, esfregue, esfregue Fregue, rasga, papai Esprega, 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 esprega Mano Suíza Trouxe um presente pra você Cê matou, meu Deus do céu Eu trouxe uma aliança Ei, seu nome é magnata Tá escrito outro nome nesse anel É, né? Mandei Fred contar aliança, boto o nome errado É que o Fred errou Agora eu sou o Manuel Os cara erra nome na aliança É que os cara errou Agora eu sou o Manuel Isso aqui tá muito bom Tá um tal de esfregue Esfregue, 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 esfregue Esfregue, esfregue, esfregue Esfregue, 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 esfregue Trouxe um presente pra você Seramu, meu Deus do céu Trouxe uma aliança Ei, seu nome é Magnata Tá escrito outro nome nesse anel É que os cara errou Agora eu sou o Manoel Manoel, Manoel Aí, para, Manoel Manoel, Manoel, Manoel Manoel, Manoel Me chama de Manoel Agora me chama de Manoel Agora me chama de Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Manoel, Manoel Show Ritmos É o Santana Glória Groover Hooks, teu bicho envolvente Vou de rolê com as meninas No baile nós tamo em casa Senta e rebola por cima Elas abrem a pista em brasa Hoje eu pisei na rua Pra ficar maluco e arrastar no chão Descer pra correr perigo É terror nenhum pro nosso esquadrão Amém O assuruco Sim O assuruco O assuruco O assuruco O assuruco O assuruco King